Chega mais, meu irmãozinho, vamos fechar, trabalhar Boa noite, samba na floresta Nome do samba, Águas da Paixão, da parceria João Montenho Rodolfo A paixão surgiu de um jeito abraçador E descobriu que meu peito aberto de navegador Me conduziu num oceano acorrentado Me conduziu num oceano acorrentado E me conduziu num oceano acorrentado E me conduziu num oceano acorrentado Me conduziu num oceano acorrentado E 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 me conduziu num oceano acorrentado Águas da paixão, sombras da razão O mal de um coração, inferto sem raiz Amor se dançam, um sério no torpeão Que veio me fazer feliz Que veio me fazer feliz Que veio me fazer feliz Obrigado Samba na Fonte Rodolfo Caruso